Olá, estamos de volta aqui com o nosso Congresso Unimédio da Longevidade. Que papo gostoso, hein, que foi com essas mulheres incríveis, né? Que papo gostoso, tem tanta gente mandando mensagem aí e deixando lá no próprio YouTube, deixando essas mensagens bacanas para a gente. Eu estou aqui encantado. A vontade é pegar esse tema e levar agora para adiante para falar com os nossos próximos convidados. Mas esse assunto que entra agora também é muito bacana. É inclusão digital, importante, né? A tecnologia é importante para os mais jovens e tudo isso é natural para eles, porque eles já nascem e crescem já aprendendo como lidar com aparelhos, né? Com o celular, com isso, com o joguinho, com aquilo. Mas nós, que já estamos, né, com uma idade mais avançada, nós, os maduros, a gente sofre um pouco com isso. Eu lembro bem quando surgiu, por exemplo, a Secretária Eletrônica com fax. Vocês lembram disso? Nossa Senhora! Aquilo era uma coisa fabulosa, ninguém acreditava como é que a folha podia sair daqui, entrar lá, sair na casa da outra pessoa. Eu lembro que eu comprei a minha primeira, a minha primeira fax com Secretária Eletrônica, em sociedade com um amigo. Pois é, caraca, a gente fala, não vai usar nunca, vamos comprar junto. Então, ficava na casa dele e eu tinha a chave da casa dele, para quando precisava passar um fax, lá uma vez por mês, lá eu ia lá na casa dele. E veja onde a gente está hoje, né? Hoje a gente, no nosso celular, nesse carinha aqui, a gente tem todos os canais necessários para a gente se comunicar com o mundo em segundos. E a pergunta é, será que eu posso? Será que eu consigo? Está muito difícil para mim, como é que eu faço? E a resposta, muitas vezes, é, não dá, é muito complicado, eu nunca vou aprender isso aí. Pois, muito bem, para clarear a nossa visão e mostrar que é possível e necessário, nós vamos convidar dois mineiros lá de Araguari, que, num mineirês autêntico, vão trazer aí muitos esclarecimentos de informação sobre inclusão digital e tecnologia, uai. Ele, o primeiro é Ronaldo Lemos, advogado, professor, pesquisador brasileiro, respeitado internacionalmente, especialista em temas como tecnologia, mídia e propriedade intelectual. É professor da cadeira de direito da informática da faculdade de direito lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fez mestrado em Harvard, gostou? E doutorado na USP. Em 2015, ele foi nomeado um dos jovens líderes globais do Young Global Leaders, pelo Fórum Econômico Mundial. Quer dizer, o cara é top. Em 2020, Ronaldo tornou-se um dos 20 membros inaugurais do Conselho de Supervisão do Facebook. Seja muito bem-vindo, Ronaldo Lemos. Olá, Odilon. Olá, tudo prazer imenso estar aqui. Você falou muito de coisa, mas a minha qualificação mais importante é ser de Araguari. Ainda bem. É, Araguari. Essa é a mais forte, né? É de longe. Muito bem. Vamos lá, para o nosso próximo convidado também de Araguari. Eu não entendi até porquê. Mas, Gustavo Caetano, ele é CEO da SambaTech, fundador da Associação Brasileira de Startups, foi nomeado o empreendedor do ano pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Melhor fundador pelo site americano The Next Web. E um dos 50 mais inovadores do Brasil pela revista Meio Mensagem. Ele escreveu um livro, que é um best-seller, chamado Pense Simples, e recebeu recentemente a medalha JK, maior honraria dada a um cidadão brasileiro como personalidade brasileira do ano em tecnologia. Estudou inovação, empreendedorismo, e importantes universidades como a MIT, lá nos Estados Unidos. Onde também escreve para a revista MIT Tecnológico e Review. Portanto, é outro araguarirense famoso. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Tudo bem, Odilon? Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer estar ao lado do Ronaldo Lemos, que eu tenho tanta admiração. E para falar num assunto tão legal, né, Odilon? Que é sobre tecnologia e mostrar que é possível trabalhar, usar a tecnologia a favor, independente da idade, né, que a tecnologia já faz parte das nossas vidas. Então vai ser um papo super legal aqui. E eu espero também aprender muito. Viu com você? Maravilha. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês... Vocês estavam assistindo um pouquinho o nosso painel anterior? Chegaram a ver alguma coisa? Não. Não, não vi. Nós estamos falando sobre sexualidade. Sexualidade na maturidade, sobre a liberdade. Então eu vou fazer umas perguntas em relação a isso a vocês. Não, estou brincando. Aí os caras já iam ficar preocupados, né? Brincadeira. Mas a pergunta primeira que eu quero fazer a vocês é o seguinte. O que que tem na água de Araguari para sair tanto gênio assim? Ronaldo, explica aí. Ronaldo fez um programa agora sobre Araguari. Terrível, Tio, acho que é. Ele é um expert aí. Conta para a gente, Ronaldo. Pessoal, a primeira coisa é o seguinte. É uma coincidência eu estar aqui com o Gustavo e nós dois sermos de Araguari. Eu tenho certeza que quando foram nos chamar, não foi por causa dessa questão. Foi por causa exatamente do nosso trabalho na área de tecnologia e assim por diante. Mas é uma coincidência até um certo ponto, pelo seguinte. Araguari, gente, foi a primeira cidade do Brasil a ter um sistema de TV a cabo, ainda na década de 80. E só para vocês terem uma ideia do choque que isso provoca, né? Naquela época, Araguari era uma cidade que pegava apenas dois canais de TV, a Globo e a Bandeirantes. E era uma cidade pequena, normal, do interior. E alguém no Ministério das Telecomunicações, provavelmente colocou uma venda no rosto, passou a mão no mapa do Brasil, botou o dedo lá e resolveu fazer um experimento na cidade de Araguari. Então, vocês imaginem o choque. Eu era pequeno, estava talvez menor ainda, bem menor. E, de repente, você tem uma explosão de informação com a tecnologia mais significativa que existia na época. Na época, não tinha internet. E uma cidade que tem dois canais de TV passar a ter 400, 500 canais disponíveis, inclusive CNN, BBC, MTV e vários outros. E aí, gente, esteve um impacto, não só na minha vida, mas na vida da nossa geração. Quando você tem acesso à informação, aquilo te abre a cabeça, você vai querer ver o mundo, você vai querer trabalhar com coisas que, enfim, tem a ver com aquilo que você está descobrindo e assim por diante. Então, eu atribuo o sucesso dos empreendedores de Araguari, não sou só eu e o Gustavo, tem uma geração inteira, não vou nem citar todos, mas Manuel Lemos, Mariana Caetano e tantos outros nomes nacionais hoje nessa área de tecnologia, a esse fator conectividade, acesso à educação e a possibilidade de ter essa vontade de inovar. Então, isso que produziu tantos inovadores, eu acho que isso explica um pouquinho por que nós dois estamos aqui hoje. Olha que interessante, eu não sabia dessa história, isso demonstra claramente quando se tem acesso à informação ou à possibilidade de entrar na rede e ver o que acontece no mundo, como isso é transformador. É mais ou menos como a educação, a educação transforma. Você, aconteceu com você isso a mesma coisa, Gustavo? Sim, e a gente, né? E aí eu acho que é algo do mineiro, viu, Adilon? O mineiro é muito aberto, o mineiro é muito receptivo e a gente em Araguari sempre teve essa conexão entre as pessoas, um ajudando o outro. Então, eu me lembro do Ronaldo, do Manuel, que é primo dele, que também é um expert em tecnologia, eles saíram de Araguari para estudar, para fazer faculdade fora, mas continuaram conectados com a cidade. Então, voltavam e passavam ali, traziam conhecimento sobre tecnologia, sobre inovação. Isso foi contaminando uma geração aí de empreendedores e as histórias são incríveis, viu, Adilon? A gente tem histórias de empresas líderes em segmentos como marketing digital, a maior empresa de marketing digital do Brasil, o fundador é de Araguari, uma das maiores empresas de tecnologia foi vendida para o Banco Itaú, é de Araguari também. Então, você tem vários casos de sucesso e de fundadores que estavam ali, em algum momento, conectados. Nós já tivemos a oportunidade algumas vezes, né, Ronaldo, de falar sobre isso, inclusive com outras pessoas. O Ronaldo envolveu um grupo outro dia e é interessante que as pessoas estão muito ligadas. Uma impactou a vida da outra pessoa e aquilo ali, a gente sempre tem também conosco esse senso de devolver também. Então, nós estamos aqui sempre buscando devolver para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para o nosso estado, para o nosso país, um pouco do que a gente recebeu falando sobre empreendedorismo, falando sobre inovação e sobre tecnologia. Que bacana. Olha, isso é um case fabuloso. Eu não tinha a menor ideia disso. Um case muito interessante e que mostra como o acesso chega, isso pode transformar. Mudou Araguari. Parabéns, Araguari. A cidade foi premiada, talvez você falou que eventualmente com o dedo alguém escolheu, não importa, mas foi premiada. Mas é um case de sucesso. Eu acho que o pão de queijo e o queijo perdeu para a tecnologia, então é isso? Ou ainda continua a boa produção de queijo? É. Então tá bom. Beleza. Bom, eu queria perguntar para você o seguinte, nós estamos falando aqui para um universo das pessoas mais velhas, das pessoas maduras, que tem essa dificuldade grande de lidar com elementos da tecnologia, né? Porque a gente não nasceu com esse chip, né? Hoje uma criancinha, eu tenho uma sobrinha neta que, um ano, ela bota o celular na frente, ela começa com o dedinho assim já para passar para, ela já sabe como é que funciona. A gente tem mais dificuldade. E a pergunta que eu faço a vocês dois é a seguinte, nós mais velhos, que não temos ainda tanta habilidade, dá tempo, a gente tem chance de acompanhar e se desenvolver e utilizar a tecnologia da melhor forma possível, para que ela seja produtiva para a gente? Excelente, Odilon. Vou começar, tá, Gustavo? Me interrompa e depois... É, nosso papo é aberto, viu? Podem um perguntar para o outro, falar, fique à vontade. Tá bom, mas é o seguinte, você começou mencionando o fax, né? E o fax com a secretária eletrônica. E a verdade é o seguinte, o fax era muito mais difícil de usar do que a tecnologia que a gente tem hoje, tá? Mais do que o fax, o videocassete era muito mais difícil de utilizar do que o telefone celular que a gente tem no bolso hoje. Era muito botão para apertar, né? Pois é, não, e tinha que programar o videocassete. Não sei quem aqui que conseguiu aprender a programar o videocassete, aquilo era um infernal, né? E, por exemplo, uma impressora, que é um objeto que, graças a Deus, está ficando cada vez mais obsoleto, né? Porque no mundo que a gente vive hoje não se justifica mais imprimir documentos, né? É tudo cada vez mais digital. Também é muito chato de utilizar, né? Impressora engasga, dá problema, não conecta direito para o computador. Quem nunca passou raiva usando impressora, fax e assim por diante? Então, a característica da tecnologia que a gente tem no mundo de hoje é dela ser cada vez mais amigável, né? Mais fácil de ser utilizada. Então, o celular hoje, da tela de toque, você consegue aumentar a letra dela rapidamente. O jeito que ele opera, né? Você, por exemplo, utilizar o WhatsApp, é muito mais fácil do que a computação fax. Então, a tecnologia, ela foi se tornando cada vez mais humana, mais fácil de ser utilizada. Por crianças, inclusive, a gente se espanta hoje vendo crianças de dois, três anos ali mexendo no tablet, no celular, com fluência, né? Então, a tecnologia ficou mais fácil. A gente precisa superar esse medo que a tecnologia é difícil de usar, etc. Porque hoje isso não é verdade. Hoje é possível usar, é simples de usar e não tem grandes coisas. E vem mais uma evolução por aí, que é o uso da voz, né? É o uso você ter esses assistentes que você tem em casa de voz. E você conversa com ele em português, fala, toca a música tal, não sei o que, pede não sei o que lá, como é que faz tal coisa. E a voz, ela é muito acessível, né? Porque o Brasil de hoje, a gente sabe, tem gente que não tem o conhecimento necessário, por exemplo, para escrever. Infelizmente, isso é uma realidade do nosso país. E a voz, ela é inclusiva, né? Então, ela permite que pessoas dos mais diversos tipos de formação, né? Nível cultural e assim por diante, e educacional, possam também acessar a tecnologia. Então, para resumir, e aí eu passo para o Gustavo, a gente está vivendo um mundo em que a tecnologia está ficando cada vez mais humana, acessível e fácil de ser utilizada. Então, o que a gente precisa lidar, muitas vezes, é superar o medo e partir para cima. Não vai quebrar nada, não vai estragar, pode pegar, pode apertar, pode deixar cair, pode dar, fazer coisa errada ali. Não vai quebrar, manda bala, porque cada vez é mais fácil usar a tecnologia, muito mais fácil que o fax e muito mais fácil que o videocassete, mas assim, de longe, de longe. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, a tecnologia, ela veio para facilitar a nossa vida, Gustavo? Sim, eu concordo aí 100% com o que o Ronaldo trouxe, né? Porque eu acho que a gente, primeiro, tem que desmistificar o que é tecnologia. Muitas vezes, a pessoa chega para mim e fala, Gustavo, eu não sei mexer com tecnologia. Eu falo, mas você usa o WhatsApp? Eu uso. Instagram? Tenho. Facebook, você já entrou? Já, já entrei. Então, isso aí é tecnologia. Não tem nada mais diferente disso, né? Se você pegar o pensamento agora das empresas modernas, pega o iFood. Eu digo, eu estava com o presidente do iFood e falei que existia, viu, Ronaldo? Falei lá para o Fabrício que existia iFood lá em Araguari, 20 anos atrás. Ele falou assim, não, Gustavo, não existia. A gente não existia nessa época, não. Você está enganado. Falei, não, mas era diferente. Era assim, eu pegava o telefone, ligava para o Zepelin Pizzaria, pedia uma pizza portuguesa, falava para entregar. Entrega onde? Na casa do João Caetano, frente à exposição. Aí o motoqueiro ia lá, meu pai dava um cheque, né, do Banco Real. Eu ia lá fora, entregava o cheque e recebia a pizza. O que o iFood fez? Com essa mesma jornada que sempre existiu, ele não inventou nada novo. Ele pegou aquilo que existia e simplificou. Então, a lógica agora de todas as empresas e todos os mercados é olhar para coisas. Os problemas dificilmente mudam, né, mas as soluções é que mudam. Como resolver o problema que está mudando? E o melhor é, geralmente as soluções mudam para algo que é mais simples, mais fácil, que é o que o Ronaldo está falando, né, bem mais fácil de utilizar essas novas tecnologias. E, né, elas são muito mais inclusivas porque a tecnologia com o tempo ela tende a ficar mais barata. Então, a gente usa o Waze, né, o GPS do Waze que é de graça, eu lembro, antigamente, se a gente saía de Araguari para ir para o litoral de São Paulo, tinha com guia, quatro rodas, né, e aí o vovô falava assim, ah, tinha que entrar aqui, então, perdemos aquela entrada, tinha que ter com o piloto, né, tinha que dar uma volta lá na frente, né, agora não, o Waze já te fala, independente do lugar do mundo onde você estiver, ele te dá o caminho, você não tem preocupação nenhuma. Então, a tecnologia, ela é muito mais inclusiva porque ela é fácil, né, no Waze, por exemplo, você fala, eu quero chegar em tal lugar. Ele te guia, ele prepara a rota, a melhor rota onde não tem trânsito, te dá toda a direção, né, do que deve fazer e mais, é de graça. Em alguns casos, não é de graça, mas, por exemplo, a Alexa, que é essa assistente virtual, né, da Amazon, ela é um aparelho custa 300 reais, só que nela você pode falar, ó, me lembre de tomar o remédio amanhã cedo, e ela te lembra, me lembra da consulta hoje à tarde, às quatro da tarde. Calma, 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 não, não, calma, 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 agora você está trazendo informação aqui para a gente que nós vamos ter que explicar isso aqui um pouco melhor. Tem um aparelhinho chamado Alexa, da Amazon, é isso que você falou. Um assistente. É um assistente. É um assistente. Hein? É um robô. É um robôzito. É pequenininho, eu sei que eu já vi, é pequenininho assim. que você dá ordem para ele, como, por exemplo, você falou, ó, amanhã, às sete horas da manhã, me avisa que eu tenho que tomar remédio. Ele grava e te chama, é isso? Exatamente. Me acorde, hoje eu fiz isso. Ó, eu não posso falar alto porque eu tenho uma aqui do meu lado, senão ela vai ativar o comando. Mas hoje de manhã, ontem à noite, eu fiz isso. Eu falei o nome dela, né, você chama ela pelo nome e fala, me acorde amanhã às seis. E ela perguntou, sabe o quê? Você quer que eu te acorde com uma música? Eu falei, sim. Ela, então, vou escolher uma boa música para te acordar amanhã. E hoje, ela tocou uma música na hora de me acordar. Pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo, né, o que o Ronaldo estava trazendo, isso traz uma facilidade gigante porque você pode pedir comida por ela, né, outro dia eu perguntei, o que que está passando no cinema? E ela me respondeu, você quer saber no BH Shopping, que é aqui em frente à minha casa, aqui em Belo Horizonte? Falei, é, ah, estão passando esses filmes. Não, ela perguntou, que tipo de filme você quer ver? Eu falei, filme para criança, tem esses filmes no cinema. Eu falei, eu gostei desse. Ela me falou os horários, quer que eu reserve para você? Quero. Ela me mandou uma notificação no celular e eu dei ok. Olha como isso é simples, mas muitas vezes a gente fala assim, não, isso não é para mim. Isso é muito mais fácil do que qualquer outra coisa. você não tem que saber entrar no computador ou se envolver em alguma coisa, é um diálogo. Isso é fabuloso, isso é fabuloso. E muita gente deve estar se perguntando aí assim, mas como é que ela sabe tudo isso? Porque ela é um computadorzinho que está conectado com a internet. Nossos celulares, muitos celulares, também têm essa mesma função. Você faz uma pergunta, ela procura na internet. Não é que ela está inventando. Então, vejam como a tecnologia pode ser extremamente útil para, inclusive, a segurança, para a saúde das pessoas mais velhas, que tem até uma certa limitação de manuseio, digitação, não é verdade? Ronaldo? Nossa, totalmente, Odilon. E, por exemplo, eu sou fã desses aparentes há muito tempo, tá? E, por exemplo, eu uso muito para ouvir música, eu adoro música e eu adoro ouvir rádio, tá? Eu sou uma pessoa que eu acho o rádio maravilhoso, assim, eu acho que rádio é, talvez, a mídia mais nobre, assim, mais até que a TV do que as outras. O rádio te dá uma sensação, assim, de, quase que um, um acolhimento, assim, uma coisa confortável, então, eu adoro trabalhar ouvindo rádio e assim por diante. E esses aparelhos que o Gustavo falou, tinha anos que eu não ouvia rádio, né? Porque, se eu ouvi rádio, quando você está no carro, mas hoje raramente a pessoa tem um aparelho de rádio que ela sintoniza dentro de casa, né? Isso é mais raro. E por causa desses aparelhinhos hoje digitais, eu voltei muito a ouvir rádio, você entendeu? Então, você pode chegar para o aparelho do Gustavo e falar o nome lá, tem várias marcas, né? Tem uns que são do Google, outros são da Amazon, da Amazon chama Alexa. Aí você fala lá, Alexa, toca antena 1 FM. Aí ele vai lá e põe antena 1 para você na hora. E aí você quer aumentar o volume, você fala lá, Alexa, volume 5, né? De 0 a 10. E ele vai lá e põe naquele volume. Então, isso é uma maravilha. Eu, por exemplo, quando eu viajo hoje, eu levo o meu, porque eu acho esquisito chegar num lugar e eu não posso falar toca rádio tal, toca não sei o quê, entendeu? Porque eu gosto de ouvir músico o dia inteiro. Então, isso não acontece. Diga. Inclusive, o que você está trazendo aí, você pode ouvir rádios do mundo inteiro, né? Você pode ouvir a BBC, Britânia, você pode escutar qualquer rádio de qualquer lugar, né? Ela vai tocar para você, né? Ó, mas eu vou fazer uma, vou fazer uma pergunta para vocês agora interessante. Olha aqui, vou conectar esse nosso papo aqui com o nosso painel primeiro. Nós falávamos muito sobre longevidade, sem tabus, relacionamentos e principalmente na longevidade, etc e tal. Se a gente chegar para a Alexa e falar assim, Alexa, me arranja aí um parceiro bacana que eu estou precisando, ela vai resolver ou não? olha, de longevidade, de cara não, tá? Ela faz muita coisa, mas isso ainda não faz, tá? É, né? Mas, mas não é para desistir. Mas ela pode, mas ela pode te apresentar um app de relacionamentos, por exemplo. Pode, pode, igual o Gustavo falou, ah, que filme está passando, né? E ela fala quais os filmes que estão disponíveis na sua cidade, você pode perguntar, Alexa, qual que é um bom aplicativo de relacionamento? Aí ela vai falar lá, ó, os mais populares são esse, esse e esse. E aí você vai baixar lá e ser feliz, você entendeu? Porque esses aplicativos também estão abertos para toda e qualquer pessoa, né? Sendo ali maior de 18 anos, de 18 a 180, está todo mundo ali bem-vindo. Então, manda bala, não tem problema nenhum. E é importante a gente estar falando aqui que estamos mencionando este, este programa, Alexa, em particular, não porque a gente está fazendo merchandising dela, não. Mas é que tem no Brasil, é um dos mais, tem de diversos, preços, mas é um dos mais, talvez, disponíveis aqui que a gente tem e que funcionam. Mas tem outros, tem muitas outras que fazem a mesma coisa. É, o Dilon, é importante, eu acho que tem dois, como o Ronaldo falou, tem o do Google, eu tenho o do Google aqui em casa também, e tem o do Alex. Por que que é importante, essas geralmente são as marcas que prevalecem no mercado? Por causa da língua, porque existe uma complexidade, né, Roda? Ainda mais para entender mineiro, imagina o Dilon. Ai, 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 ai. O cara entendeu o meu sotaque aqui, né, o nosso sotaque de Araguari. O Ronaldo também perdeu um pouco do sotaque, mas o ponto é isso, assim, o diálogo, ele precisa ser natural. A primeira geração desse equipamento, o Ronaldo, que usa há muito tempo, ele sabe bem disso, você falava, ele não ouvia direito, não entendi o que você quer dizer, né, você quer que eu aumente o som, você... agora não, é um diálogo muito fluido, você fala, minhas crianças falam com ele, você pede, aqui em casa é tudo conectado nela, então eu peço para ela ligar o televisão e colocar no Netflix, ela liga e põe no Netflix, né, então, e as crianças aprendem isso, mas isso vale para qualquer idade. Então, voltando, né, no sério da questão aqui, a tecnologia vem para simplificar, nós temos que tirar esse conceito de que a tecnologia é complexa, isso é a tecnologia, a primeira geração da tecnologia, o que nós estamos vendo agora, e aí a gente vê isso no nosso dia a dia, né, a gente vê tecnologia em todos os lugares, por exemplo, esse meu relógio aqui, também não vou fazer mexar dele, mas é um relógio novo da Samsung, e que ele faz biopedância, eu ponho dois dedos aqui, ele muda a quantidade de gordura que eu tenho no corpo, ele faz eletrocardiograma, ele faz, ele mede a minha pressão, e ele mede o meu oxigênio, né, nessa época agora, é importante, oxigênio no sangue, então, olha que interessante, tudo num relógio, sem dor, sem nada, sem nenhum atrito, né, sem pagar exame, né, só paga ele uma vez e usa ele para sempre, né? Exatamente, e é lógico, é recomendado que você utilize isso e envie para um médico, né, a gente não sabe ler, por exemplo, um eletrocardiograma ou mesmo uma biopedância, mas, é interessante, porque antes eram equipamentos, maiores ou mais complexos, que pouca pessoa sabia utilizar, agora não, com o dedo você já tem diversas informações aqui, no seu pulso, 24 horas por dia, inclusive o seu sono, inclusive, Ronaldo, não sei se você sabe, ele tem agora uma funcionalidade, viu Odilon, que mede se você está roncando à noite, então, para aquelas pessoas que não sabem se roncam à noite, ele te fala, você ronca, né, qual que é o grau do ronco, tá? Não dá mais para mentir para os companheiros e companheiras, né? Não dá para falar, não, não ronco, tenho certeza, agora o relógio te denuncia. E tem também, né, Ronaldo, aquele outro reloginho que é super útil, que é aquele que as pessoas idosas que moram sozinhas e têm medo de repente cair e tal, não poder conseguir levantar, chamar alguém, que é aquele, né, você aperta, tem empresas que fazem trabalho, você aperta o botãozinho, toca o alarme lá na empresa, a empresa liga para as pessoas responsáveis, isso é tecnologia. Tecnologia, e assim, tem o relógio que são especializados, né, em fazer isso, é um botão só, então ótimo, mas tem qualquer outros desses que o Gustavo mencionou, hoje tem muito desses relógios inteligentes, né, e ele tem o WhatsApp no relógio, então você consegue também mandar mensagem de áudio pelo relógio, ouvir a mensagem de áudio pelo relógio, então está preso ali no seu pulso, e essas funcionalidades de saúde que o Gustavo está falando, estão ficando cada vez mais sofisticadas, né, então, para o acompanhamento de saúde, antes tem aquele negócio, você tem que pôr o halter, né, vai para casa, fica com o halter, que é usado ainda hoje, e claro, é recomendável, e os médicos recomendam, mas hoje você pode ter quase com o halter perfeito, né, você fica com o relógio no pulo, e ele vai medindo tudo, oxigênio no sangue e tal, mede batimento cardíaco ao longo do dia, faz um mapa detalhado da sua saúde, então isso é ótimo, e essa função dele de medir a qualidade do sono, eu acho fantástica, porque você dorme com ele, ele te diz se você rompe ou não, e te diz se você dormiu bem à noite, se o seu sono foi profundo, se foi leve, se teve interrupções, e assim por diante, e por incrível que pareça, ele é capaz de fazer um ranking de quem dormiu melhor na sua região, então você pode verificar quem dormiu melhor na sua cidade, no estado, e no seu país, tem um colega meu, eu e o Gustavo, que nós conhecemos, que é o Matheus Góias, fundador de uma startup chamada Tribe, e o Matheus Góias e eu nós fomos para a China juntos, e ele comprou um desses reloginhos na China, e começou a medir na China, se ele estava dormindo bem ou não, não é que num determinado dia, ele foi a pessoa de número 3, no país inteiro, que melhor dormiu na China, competindo com 1.4 bilhão de pessoas, eu falei, Matheus, você tem que ter uma estátua do mundo. Ele é de Araguari também, não? Não, ele é de Belo Horizonte. Ah, mas é mineiro, é que mineiro é sossegado, mineiro dorme tranquilo, que tem a consciência tranquila, né? Então, está tudo bem. Que bacana. Dilon, só mais um ponto aqui, em cima desses relógios inteligentes, tem um caso recente, né, Ronaldo, que é um relógio da Apple, o Ronaldo usa o da Apple ali, ele avisou que uma pessoa estava tendo uma parada cardíaca, e salvou uma vida. e tal, esses relógios, eles estão constantemente medindo, e você pode também, de alguma maneira, configurá-lo para que emita, né, avisos para o médico ou para algum familiar, dependendo do que está acontecendo. Quer dizer, tecnologia é importante para a saúde das pessoas, e principalmente dos mais velhos. E aí, sim, nós já falamos muita coisa aqui, mas quais são as dicas para que os mais velhos não tenham medo, que rompam essa barreira e que se aventurem, percam o medo. Tem dicas especiais? Olha, tem várias, Gilão, acho que a primeira delas é mergulhar de cabeça, tá? Não tem medo. Então, por exemplo, nós estamos aqui falando desses dispositivos de áudio, né, que você pode falar com eles, Alex, a outra, a pessoa ficou interessada aqui nos ouvindo. Compra um, entendeu? Dá para comprar pela internet, inclusive, chega provavelmente no dia seguinte e é um investimento que é, não é pouco, mas é 300 reais, mas também não é exorbitante, não é que você vai gastar mil, dois mil reais, vai gastar 300 ali, então o risco também de não usar e tal, depois dá de presente para alguém se não gostar, mas assim, compra um, experimenta, né, e aí aos poucos você vai aprendendo ali como é que faz, como é que utiliza, isso aí não custa nada, né, isso vale muito a pena, então é manter vivo, né, esse espírito da curiosidade e mergulhar de cabeça, ah, interessei nesse relógio que eles falaram aí, compra um, tem várias marcas, né, tem relógio aí da Apple, da do, de tudo quanto é marca que imaginar, Xiaomi, etc, e experimenta também, então eu acho que o custo da experimentação não é que ele é zero, mas ele não é um custo proibitivo, né, essas tecnologias hoje, algumas delas tem valores que são acessíveis para muita gente, então, manda bala, vê o que acha, gostou, ótimo, não gostou também, para de usar, dar de presente para um familiar, para alguém que trabalha com você, entra no site de vendas e vende, porque hoje vende até pela internet também, né, na hora, vai vender rapidinho também, o, 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 todo esse universo, né, porque a gente faz na, na cabeça da gente, normalmente a gente fala como se fosse uma coisa do outro mundo que eu não vou conseguir, porque a gente tem ainda, nós os mais velhos, ainda aquela ideia do, né, do videocassete que aperta programa e tal, que não sei o que, mas está tudo muito mais simples como eles estão comentando aqui, e, só que a gente não se dá conta de que tudo isso que a gente está falando, a gente já está usando e não se dá conta que é avanço tecnológico, por exemplo, você assiste aí na tua casa, canais a cabo, uma Netflix da vida, isso não é tecnologia? Exatamente, exatamente, isso tudo é tecnologia, e cada vez mais a gente vai ver tecnologia embarcada em coisas que a gente nem imagina, viu, Edilão? Como assim? Por exemplo, né, a minha geladeira aqui é a Smart, eu já sei o que tem dentro dela, ela me fala, eu posso fazer lista, né, de coisas que estão na geladeira, ali, na própria geladeira e tudo mais, então tem, os componentes, né, que antes eram, eram só ali, a cafeteira, a geladeira, a máquina de lavar, essas, essas, esses eletrônicos ou eletrodomésticos vão cada vez mais incorporar as tecnologias, então, por exemplo, né, nos, por voz, você já consegue pedir para apagar a luz da cozinha, para acender a luz da cozinha, para ligar o alarme, desligar o alarme, ver a câmera tal, então, tudo isso é possível já com tecnologia de maneira simples, as lâmpadas já são, hoje já tem lâmpadas com capacidade de se conectar na internet, né, e é simples, tá, é uma lâmpada que você compra, põe ela na, na, como se fosse uma lâmpada normal e ela já vai se conectar num aparelho como, como Alexa ou como Google, então, o que a gente vai ver é isso, assim, a tecnologia fazendo parte cada vez da nossa vida sem que muitas vezes a gente note que ela existe, é o que você está trazendo, a gente, se você pegar o tanto de tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia, poucas vezes a gente para para pensar que, nossa, é mesmo, tem, tem algo por trás disso aqui para que seja tão simples, tão fácil, né, de acontecer. Agora, eu queria voltar no ponto dos cuidados, Odilon, porque, ao mesmo tempo, né, que a tecnologia evolui muito rápido e concordo com o Ronaldo, a gente precisa adotá-la sem ter medo, né, ao mesmo tempo, a gente também precisa ter cuidado para que a gente não caia em armadilhas, assim, da maioria dos casos, Ronaldo sabe disso, assim, se você vai ver na história, né, da segurança e até hoje os grandes problemas de segurança digital, de ataques digitais, de golpes digitais, não está do lado da tecnologia, está do lado humano, né, então, o golpe digital do WhatsApp, o que que é? Alguém se passando por outra pessoa e pedindo para você mandar um código, né, algo que a gente precisa saber sempre é que dificilmente o WhatsApp vai te pedir um código, né, alguém, vai, eu trabalho no WhatsApp, quero uma senha que está aí e tal, não, as empresas não pedem senha, o banco não pede senha, né, ele pode pedir para você, em algum caso, digitar a senha no teclado e tal, né, se você estiver ligando no 0800 do banco, mas ninguém te liga, ah, queria conferir, né, o seu cartão, você pode me listar o número do seu cartão e tal, desconfia, porque geralmente é aí que está o furo, o furo não está na tecnologia, a gente costuma culpar a tecnologia dos problemas, mas os problemas estão nas pessoas, geralmente os golpes acontecem porque o golpista, ele vai no lado pessoal, no lado emocional, então, já teve uma época muito constante aí de sequestros, né, em que a pessoa falava que estava com um filho, com um parente e tal, e depois todo mundo começou a desconfiar disso, agora entrou na era do, ah, eu mudei meu número do WhatsApp, paga esse boleto para mim, desconfia, liga para a pessoa antes, né, poxa, aconteceu isso aqui, falou que a sua sobrinha está pedindo, peraí, liga para ela, liga para a mãe dela, peraí, só um minutinho que eu já resolvo, então, tem esse lado também de desconfiar das coisas que saem do padrão, né, daquelas coisas que, poxa, tu nada, você muda seu WhatsApp, tu nada, você vem me pedir dinheiro, às vezes um parente que você nem tem muito contato, está te pedindo para pagar um boleto com uma pessoa que não tem nome, né, com um nome diferente, tudo mais, então, eu costumo, então, dizer que precisamos, concordando com o nosso, precisamos adotar, usar a tecnologia a nosso favor, tem muita coisa positiva, mas temos que ter cuidado com as pessoas, porque é aí que geralmente estão os furos, né, e aí, para o lado da tecnologia, é utilizar o que tem, se você entrar no WhatsApp ou em outros, né, softwares, vai ter lá, uma aba de segurança, onde você pode aprimorar a segurança, né, Ronaldo, quer falar um pouquinho sobre métodos, né, para aprimorar um pouco essa segurança? É, e eu acho bacana falar assim, porque principalmente o WhatsApp, talvez seja um dos aplicativos mais usados por todo mundo, e por onde acontecem muitos golpes desses, como você falou, ou seja, a gente tem que estar atento, porque o celular ou o aplicativo WhatsApp não tem nada a ver se alguém entra ali, e manda uma mensagem querendo te enganar, e você, inadvertidamente, sem checar, sem olhar, aceita aquilo ali. Então, foi uma bobeada nossa, né, é porque a gente tem aquela cabeça achando que tudo que está ali é amigo, vi o nome da pessoa, vi a foto dela lá, mas veio pedindo dinheiro, veio pedindo para fazer qualquer coisa, desconfie. Fala aí, Ronaldo. Com certeza, Adilon, acho que o Gustavo falou o básico, que é importante, e na medida que a tecnologia se populariza, vai ficando mais fácil, etc., os golpistas, né, também vão ficando mais malandros, mais evoluindo ali com a tecnologia, criando novas estratégias e assim por diante. Por exemplo, um golpe que tem acontecido muito agora no WhatsApp, né, o golpe mais antigo era a pessoa roubar o número, né, da outra pessoa. Então, ela conseguia, de alguma forma, acesso na conta, assumir a conta da pessoa, e a partir dali começava a mandar mensagem para os familiares, olhava lá na lista de contato quem é o pai, quem é a mãe, quem são as pessoas que a pessoa fala mais, e fica mandando mensagem com o intuito de pedir dinheiro. e a gente confia, né, porque você está lá no seu celular, você fala com aquela pessoa às vezes todo dia, poxa, ela te mandou uma mensagem pedindo dinheiro, deve ser verdade, né, e você vai lá às vezes sem nem pensar e manda. Então, esse golpe tem que evitar e é isso, pedir o dinheiro, pedir o número de documento, pedir o número de conta, senha, pessoal, a reação inicial é não acredite, tá, verifiquem, liga pra pessoa, vê se é a pessoa mesmo que está atendendo, então, não caia nisso, espere um pouco que não seja afobado, por mais mirabolante que a história seja, não faça isso, porque isso eu acho que é muito importante. Agora, esse golpe, ele se sofisticou, né, antes a pessoa precisava roubar o número de celular, agora, hoje, tem malandro, né, tem gente muito malandra aí que nem o número do celular e a pessoa não rouba, o que que ela faz? Ela descobre qual que é a foto que a pessoa usa no celular, tá, no WhatsApp, então, ela vê a foto que a pessoa está usando e aí, ela copia aquela foto e aí, com um número que não tem nada a ver, outro número totalmente diferente, ela manda uma mensagem para um familiar e a pessoa vai olhar e não vai nem conferir o número, ela vai olhar pela foto, então, aí, a foto que a pessoa está acostumada de ver todo dia ali e a pessoa, às vezes, nem pensa, né, fala, ué, é a foto aqui, deve ser a pessoa e aí, também, acha que é e cai também no golpe, então, de novo, verifica se o número está certo, pediu dinheiro, documento ou qualquer outra informação pessoal, não caia na hora, né, pode ser a história que for, confirme, peça o contato de quem está chamando, ligue para o banco, liga para a pessoa, então, tem que tomar precaução porque tem muito malandro na internet também e esses malandros cada vez tentando dar esse tipo de golpe cada vez mais. É, diga, Odilon, só um ponto, porque outro dia, né, quiseram passar esse golpe aqui comigo, falando que era minha cunhada com a foto dela e tal e eu falei para o cara, vai empreender, cara, usa a sua criatividade para o bem, porque você está querendo dar golpe, o cara faz um golpe tão sofisticado, porque você não cria um negócio, porque você não vai trabalhar e ganhar um dinheiro anel, você é criativo, aí o cara pagou os mensais e saiu, mas é isso, né, assim, a malandragemete está usando tanto a tecnologia também e se sofisticando tanto que um dia está usando isso para o bem, para gerar negócio, para gerar riqueza para o país, né, mas não. Verdade. Agora, Ronaldo, você sempre fala que existe um campo de oportunidades muito grande nesse setor de tecnologia. Pergunto para vocês dois, de oportunidades e habilidades, de possibilidades, o que você enxerga aí, nesse por vir? Excelente, Odilon. Olha, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, as oportunidades relacionadas à tecnologia, elas são quase que infinitas, tá? A primeira lição, a primeira ficha que tem que cair na cabeça de todo mundo é a seguinte, pessoal, hoje é possível aprender qualquer coisa pela internet, de graça, tá? Então, eu falo isso, parece que eu estou exagerando, mas é verdade, é qualquer coisa. Então, assim, quero aprender a cozinhar um prato novo, você aprende qualquer um assistindo vídeo do YouTube, tá? Não precisa nem procurar por texto. Ah, eu quero aprender a fazer pão de queijo, tem vídeo no YouTube explicando. Ou, se não, vai parar a guarir, né? Pois, não vai ser bom igual o de a guarir, mas dá pra aprender um ali que quebra o galho, entendeu? Ou, quer aprender a fazer pão artesanal, pão de fermentação natural, tem vídeo no YouTube explicando. Quero aprender a consertar o chuveiro, tem vídeo explicando, consertar a bicicleta, quero aprender a falar um idioma, tem vídeo no YouTube que explica isso. Quero até aprender a programar, tem vídeo no YouTube que dá lições de programação. Então, a gente precisa cair essa ficha, tá? De que toda a informação, todo o conhecimento do mundo hoje, ele está disponível de graça, de forma didática, muitas vezes ultra bem explicado no YouTube e em outras plataformas. Então, eu posso usar o meu tempo, por exemplo, pra aprender essas habilidades novas. Eu sou um entusiasta, toda vez que eu faço palestra ou falo publicamente, eu falo exatamente o que eu acabei de falar aqui, tá? Se vocês aí já me viram falando isso, perdão, mas eu gosto sempre de repetir que é possível aprender qualquer coisa de graça pela internet, tá, pessoal? E mais do que isso, eu gosto muito do que eu chamo de formação de habilidades. que que é habilidade? É o conhecimento que tem aplicação prática. Então, é uma coisa que você aprende e consegue aplicar imediatamente. Então, programar é uma habilidade, falar um idioma é uma habilidade, fazer yoga é uma habilidade, cozinhar é uma habilidade, tocar um instrumento também é. Então, gente, essas habilidades hoje, você pode aprender online e isso é uma maravilha, isso é, muda a vida das pessoas, é um negócio revolucionário, inclusive, para o Brasil, para a educação brasileira e assim por diante. Então, eu gosto sempre de enfatizar esse ponto e tem que lembrar a galera aqui também, sabe? Galera que está nos assistindo aqui pode aprender muita coisa nova e qualquer uma dessas coisas novas, gente, melhora demais a nossa vida, sabe? Abre novos caminhos, areja a cabeça, desenvolve o cérebro, a mente, o corpo, por isso que eu acho que é importante, tem que aprender novas habilidades e hoje isso acontece de graça pela internet, então esse ponto é super importante. Então, um dos pontos importantes justamente desse nosso encontro sobre longevidade, perdão, é que nós estamos vivendo cada vez mais e temos que viver melhor do que viviam os nossos antepassados. Não adianta só viver mais, a gente tem que viver bem e a tecnologia nesse ponto, ela nos ajuda na qualidade de vida, como vocês puderam ver aqui, a questão da saúde, a tecnologia ajuda profundamente nos cuidados da nossa saúde, isso é fundamental. Então, primeiro, você falou não ter medo, enfrentar e jogar fora aquele preconceito que muitas vezes a gente carrega com a gente, fala, eu não dou para isso, eu não conseguia nem ligar o videotape, eu gostava, é muito mais difícil, aqui é mais fácil, pede ajuda para alguém. Muitas vezes as pessoas mais velhas ressentem de não encontrar quando moram sozinhas, não moram com família, ressentem de encontrar com seus familiares, se sentem muito solitárias, através da tecnologia, da internet, tem acesso ao mundo, inclusive ao contato pessoal, por vídeo, tal, com seus próprios parentes. Então, não devemos ter esse preconceito, jogar fora esse preconceito e lembrar que tudo aquilo que a gente estimula a nossa mente, aprendendo coisas novas, nós vamos desenvolvendo habilidades que não nos deixam envelhecer. A gente envelhece, mas não precisa ficar velho, velho no sentido parar. Essa ideia de botar o pijama para casa, estou velho, não faço mais nada, não existe mais no nosso mundo. As pessoas que fazem isso é como se enterrasse viva, porque elas não têm mais razão para viver. Não, procurem, e procurem ajuda. Tem tanta gente próxima que pode ajudar, não é verdade? Tem uma amiga, um neto, o porteiro do prédio, alguém que trabalha próximo da gente, sempre vai ter alguém para trazer o apoio e uma ajuda. Então, o negócio, a minha mãe, com 93 anos de idade, ela entra no celular, ela vê lá as coisas dela, ela liga o Netflix, a vida fica muito melhor. Então, tecnologia e saúde tem tudo a ver, né? Gilão, duas coisas aqui, né? Primeiro, tem um aplicativo que é muito legal para quem quer aprender línguas, e é gratuito, tá? Chama Duolingo, né? E ele, eu até coloquei lá para minha sogra aprender inglês e tal, e ela já está há dois anos fazendo. Diariamente, ela vai te fazer, o aplicativo te dá dez exercícios ali para fazer, ele pede para você falar, ele reconhece a fala, fala se está certo ou se está errado, né? Você escreve, ele vai te ajudar, então, é um jeito interativo de aprender, utilizando uma metodologia diferente, a metodologia do Duolingo, ela é premiada globalmente, então, é um dos exemplos aí que o Ronaldo falou da possibilidade de aprender. E o segundo ponto, a minha avó tem 90 anos, além de utilizar o WhatsApp, mandar coisas aqui para mim no WhatsApp, ela também, ela sempre gostou muito da leitura, e aí a gente deu para ela um Kindle, que é um aparelhinho, um leitor digital da Amazon também, mas tem outras marcas aí, e aí, por ali, ao invés de carregar aqueles livros, tem que fazer uma viagem, vai carregar um livro, não, agora ela tem 500 livros lá dentro daquele aparelho, e ela pode ler o livro onde tiver, ela tem a luzinha dele, então você tem muita coisa agora que possibilita, inclusive, que você aprenda com facilidade, sem precisar carregar um livro pesado, ou, né, ter que se deslocar até uma livraria para comprar aquele produto, ali mesmo você já consegue comprar. Então, duas dicas que eu dou, que eu gosto muito, uma é o Duolingo, para quem quer aprender qualquer língua, tem chinês, tem mandarim, tem francês, tem italiano, tem inglês, e a segunda é esse leitor, né, que você pode ler qualquer livro ali, você pode ter 500, mil livros ali dentro e com o mesmo peso, né, ele é fácil de carregar. Muito bem, e qual é o uso, vamos falar assim, a gente está falando, para vocês, isso é o básico, né, para nós, isso é o básico da internet, né, e da tecnologia, e para a gente estar incluído nesse universo novo, sempre lembrando que nós estamos falando de nós mais velhos que temos um pouco mais de dificuldade. Mas, existem outros usos que vocês preveem ou que já existem, que além deste basicão, o que vocês podem falar um pouquinho sobre o além do básico? O além do básico é gigantesco, as possibilidades são infinitas, Odilon, e são igualmente fáceis, não é que o além do básico é difícil, continua fácil, tá? Então, você falou, por exemplo, de procurar ajuda de outras pessoas, tá? Isso é ótimo, e às vezes, a gente tem vergonha, não gosta de procurar os outros para pedir nada, e ao contrário, né, que a gente gosta de ser procurado, né, as pessoas gostam de ser acessadas, gostam de poder ajudar, então, tem que romper esse acanhamento, ou achar que vai dar trabalho, porque quem trabalha com tecnologia, mexe com tecnologia, sabe que ajudar é uma coisa que é prazerosa, sabe, explicar, trazer mais uma pessoa para o âmbito digital, então, isso tudo é legal de fazer, a pessoa não tem que se sentir acanhada para isso, né, e o ir além do básico, né, envolve todas essas possibilidades que eu mencionei, o, o, para ir além do básico, você não precisa ir além dos seus hábitos que você já faz todos os dias, né, é, você, por exemplo, que está no WhatsApp, e eu tenho certeza que muita gente que está aqui nos assistindo está, é, usa o WhatsApp de forma criativa, mande uma mensagem para alguma pessoa que há muito tempo você não fala, entendeu, tem certeza que a pessoa vai gostar de receber a sua mensagem e, e, e vai responder de volta, ou mais, para quem usa o YouTube, por exemplo, é, procure alguns desses assuntos que eu mencionei aqui, assuntos de aprendizado, então, se a pessoa tem interesse em culinária, pesquisa outras coisas que estão além do cotidiano, é, se a pessoa tem interesse em música, tenta descobrir algum tipo de música nova, então, as possibilidades, elas são infinitas, né, é, eu acho que, independente da idade que a gente tem, nunca é tarde para continuar aprendendo, né, aprender é uma, é uma habilidade que é ótima para a gente levar para o resto da vida, e essa busca, essa busca nos coloca no mundo, né, a gente deixa de ficar no nosso mundinho, no nosso gueto, fechadinho, né, nos coloca novamente e dá, e dá visibilidade, dá vontade de viver, dá vontade de ir além, né, isso, e não é aquele aprender da escola, né, do colégio, você tem que ler, decorar a matéria, tal, não tem nada a ver, é aprender com prazer, sabe, com curiosidade, de forma livre, de forma experimental, você ir por caminhos que às vezes você não iria, e buscar coisas que de outra maneira também você não buscaria, então, é essa liberdade que a internet, a conexão, nos traz, que às vezes a gente esquece do quanto isso é maravilhoso, do quanto isso é importante, do quanto isso é transformador, então, eu sou entusiasta, e essa dica que o Gustavo deu, de idioma, é espetacular, eu uso, por exemplo, eu, quando eu vou estudar algum idioma, eu uso esse aplicativo, chama Duolingo, D-U-O-L-I-N-G-O, e esse Duolingo é gratuito, tem todos os idiomas do mundo, acho que tem até Esperanto, quem quiser aprender Esperanto, tem, Tupi e Guarani eu acho que não tem, precisa até olhar depois se tem ou não, vai ser interessante, eu até tenho curiosidade de aprender, mas você sabe, você sabe que tem, tirando isso, diga, fala, não, só falando, você falou, é gratuito e tal, tem uma pergunta que sempre fazem, olha, mas tudo que é de graça, não sei não, como é que eles ganham dinheiro com isso, fica todo mundo ganhando de graça, como é que funciona isso? Então, no caso do Duolingo, eles são muito honestos, porque tem dois modelos, né, tem um que tem propaganda, e o outro que você paga se você quiser tirar as propagandas, mas a propaganda do Duolingo é muito discreta, ela não é invasiva, ela não te obriga a assistir nada, você não tem que ficar pulando a propaganda, ela é feita de um jeito muito humano, assim, que eu acho, sabe? E aí, para aqueles ou aquelas que não quiserem ver propaganda, né, tem opção, acho que paga baratinho, não lembro quanto que era, o Gustavo pode me lembrar aqui, mas eu acho que era 5 reais por mês, ou alguma coisa do tipo, ou até menos. Que bacana. isso é fantástico, e tem todos os idiomas, tem japonês, tem chinês, tem italiano, tem francês, tem inglês, Tem mineirês também, não? Mineirês, eu estava, ainda precisamos montar uma empresa. É, Gustavo, vocês podiam botar um tradutor de mineirês, porque muita vez a gente precisa de tradutor, viu, Gustavo? Precisa, precisa. Então, e um ponto, eu vou ir para um outro lado agora, Ronaldo, você trouxe um ponto interessante, que é, como que a gente consegue adquirir conhecimento, mas usar esse conhecimento também, né, então é importante, por quê? Porque o que o Dilão está falando, a gente vai viver cada vez mais, e a gente muitas vezes, né, aposenta cedo, e aí você tem uma carreira, né, que termina ali, às vezes, né, com 60, 70 anos, você vai viver mais 20, 30 anos, 40 anos depois, e aí, vai parar, né, então existe maneiras também de ganhar dinheiro na internet, utilizando isso, né, eu já vi sites, por exemplo, onde pessoas, né, de mais idade, elas falavam com jovens, mas para ensinar aquela língua, então, ao mesmo tempo que você tem uma companhia, alguém conversando com você, você pode ensinar português para um europeu, que quer aprender português, e vai ganhar dinheiro com isso aí pela internet, né, você pode entrar, por exemplo, eu sou do conselho consultivo da C&A, né, varejista de moda, e lá a gente tem um programa onde a pessoa pode ser uma vendedora, de moda virtual, então, quer dizer, na sua família, você pode vender roupa para a sua sobrinha, para os seus, para os netos, os pijaminhas da família, e ganhar um dinheiro com aquilo ali, honesto, né, e sem ser, lógico, intrusivo, mas fazendo um trabalho que é legal, então, se você precisa comprar pijama, eu tenho aqui um lugar onde vende pijama, né, e tem várias marcas que oferecem hoje, e de maneira muito simples para se associar, né, você pode ser um revendedor dessa marca, uma, né, uma influenciadora, né, então, eu gosto muito de pensar que todos os, todas as idades, todo mundo tem a sua necessidade, necessidade de se conectar, pode ser indo à igreja, indo na hidroginástica, indo no salão, né, dançar, não sei como é que está hoje, né, mas tem gente que tem o grupo do salão, o grupo da cervejinha, o grupo do não sei o que e tal, como é que eu posso utilizar também esse relacionamento que está à minha volta para fazer algo que é positivo, utilizar a tecnologia, fazer algo que é positivo, por exemplo, eu posso vender um pacote de viagens, por exemplo, né, para os amigos e tal, e ganhar uma comissão em cima daquilo ali, mas é algo, ok, eles iriam comprar mesmo, com um aumento do valor, então eu gosto de sempre puxar para o lado empreendedor também, né, que as pessoas podem empreender, hoje é muito mais fácil empreender, porque antigamente para você vender roupa, por exemplo, você precisava alugar uma lojinha, né, na sua cidade, gastar ali com aluguel, ter um funcionário, agora não, né, com o aplicativo você vai lá, escolhe as roupas, ou faz o pedido por ali mesmo, e ganha a sua comissão, então a gente está vivendo num mundo muito mais democrático, e aí concordo com o Ronaldo, que é, a gente precisa adquirir conhecimento, mas tem espaço para a gente usar também, isso aí, empreendendo, né, independente da idade. Que interessante, né, essa visão do empreendedorismo, e a pandemia nos trouxe isso de uma forma muito mais evidente, porque pessoas que não costumavam usar a internet para mandar trazer para casa, um monte de coisas, inclusive, como você falou, roupa, porque hoje você pode pedir, de onde que você quiser, não serviu qualquer coisa, você devolve, é aceito, tem regras direitinho na internet, por exemplo, você falou da C&A, mas tem aqui, é a venda direta, né, nós estamos falando de venda direta, uma das maiores cases de sucesso do Brasil é, por exemplo, a Natura, ela tem um milhão e meio, milhão e meio de colaboradoras, que são, que hoje tem no seu celular, tudo bonitinho, o estoque, como outras empresas também tem, e ali, com sua vizinhança, com a sua família, e, como o Gustavo falou, vira um negócio também. E o empreendedorismo, conectado à tecnologia, à inclusão digital, é um tema que me interessa muito, e eu acho que interessa a todo mundo. Esse é um exemplo básico que você deu, o Gustavo, mas eu acho que existe um potencial muito maior do que esse. Vocês concordam com isso? Com certeza, Odilon, eu acho que, assim, ferramentas muito simples, como, por exemplo, o caso do WhatsApp, tem tido um impacto para a forma como a vida das pessoas que se organiza, especialmente pessoas que prestam serviços, que é extraordinário. Então, se a gente for pensar hoje, qual é o prestador de serviço hoje que pode abrir mão, por exemplo, de ter um WhatsApp, de ter uma presença na internet, por exemplo, uma página no Instagram, e isso é fácil de fazer, e isso está disponível para todos e para todas. Então, por exemplo, as pessoas que têm uma habilidade, que sabem ensinar alguma coisa, seja a tocar instrumento, cozinhar, tudo isso que a gente está falando aqui, e que gostariam de ensinar outras pessoas, elas têm essa possibilidade, inclusive por meio de plataformas como essa que a gente está usando aqui, que é o Zoom. Então, a partir da sua casa, você pode dar aula de história, pode dar aula de geografia, você pode dar aula de matemática, você pode dar aula de culinária, não só, né? Qualquer coisa que você puder imaginar no mundo de hoje é factível de você fazer. Então, o Gustavo tem razão. Para aqueles e aquelas que desejam empreender, mesmo que seja como hobby, que não seja a principal atividade econômica, mas gostariam ali de eventualmente, não só pelo dinheiro, mas também pelo reconhecimento, pelas relações sociais, estabelecer, vamos dizer, algum tipo de aprendizado, de ensino, né? Tudo isso hoje está muito fácil, gente. Dá para fazer com plataformas como essa que a gente está usando, usando o WhatsApp, coisas muito simples, com o nosso próprio celular, não precisa comprar nenhum equipamento adicional e o resultado é muito possível, né? Então, eu acho que o Gustavo tem toda a razão. Dá para empreender, dá para pensar em fazer várias coisas no mundo de hoje com a tecnologia que a gente já tem. Olha aí. Ô, Ronaldo, e tem um ponto, assim, eu sempre falo que se alguém quisesse dar aula, por exemplo, de culinária vegana, lá em Araguari, possivelmente o mercado seria muito restrito. Agora, com a internet, se você fala, eu sou um especialista em culinária vegana, vai ter gente do Brasil inteiro disposto a aprender, né? Aquilo ali. Então, o que o Ronaldo está trazendo é muito interessante, porque qualquer habilidade, quando você traz essa habilidade para a internet, ela ganha escala, ela tem volume, ela tem o número de pessoas interessadas. E aí, a gente tem que utilizar a era das plataformas. São diversas as plataformas que a gente pode utilizar muitas vezes gratuitamente. Então, por exemplo, se alguém faz artesanato, existem plataformas, tem o Elo 7, por exemplo, que é um site grande de artesanato, só vende artesanato. Você pode vender no mercado livre, é de graça. Você coloca lá, faz o seu produto, eu faço paninho, eu faço roupinha para criança, para bebê, coloca lá no mercado livre e você tem milhões de pessoas. É como se você tivesse essa oportunidade de estar, ter uma loja num shopping center badalado da sua cidade sem precisar pagar aluguel para estar lá. Beleza. Então, essa é a facilidade. Mas aí, alguém pode dizer assim, mas é muito difícil, como é que eu vou botar um lá no mercado livre e fazer isso? Mas aí, gente, tem que ter sacação, ser rápido, pede ajuda, tem que pedir ajuda para alguém fazer esse mecanismo de colocar lá para te mostrar como é que é, porque depois é só utilizar. Agora, tem que empreender, a palavra é essa, empreender. Ô, Odilon, ou, eu costumo fazer muito isso, é muito simples, quero aprender a vender no mercado livre, entra no YouTube e digita, quero aprender a vender no mercado livre e você vai ver gente te ensinando passo a passo de maneira simples, que é o canal de graça, te ensinando a ser um bom vendedor no mercado livre. E é lógico que a primeira experiência pode ser difícil, pode ser mais complexa, mas a tendência é que uma vez você aprendeu ali, você fez, colocou lá o produto, começou a vender, opa, não é tão difícil e aí que você começa a empreender. Por isso é importante executar, tirar essa ideia, não ficar esperando, não ficar com os preconceitos que a gente tem de que eu não dou conta, isso é difícil, ninguém vai querer comprar, será? não custa nada eu colocar em uma plataforma como essa o meu produto para vender. E pode ser que muita gente vai se interessar pela roupinha de bebê que você faz e você crie ali um negócio legal que dê, inclusive, para te dar uma qualidade de vida ainda melhor do que você tem. Então, acho que tem muita oportunidade. você tem toda a razão, inclusive, é um case isso na área da economia que nas épocas mais difíceis da sobrevivência familiar, etc. e tal, as donas de casa que não trabalhavam só eram donos de casa, cuidavam dos filhos, trabalhavam, ou seja, não trabalhavam fora de casa, trabalhavam dentro, porque isso também é trabalho, né, gente? Mas, assim, era um trabalho não remunerado dentro de casa. Mas começaram a fazer bolo ou qualquer costurar para fora, para ir para a vizinhança, para os amigos, para as famílias, e isso começou a dar tão certo porque o bolo era tão bom, porque o enxoval era tão bom, que tudo que elas realizavam era tão bom, que elas começaram a ganhar mais dinheiro que o próprio marido que trabalhava remunerado fora de casa e isso virou um negócio familiar. Então, esta é também uma grande oportunidade que o casal, as famílias ou as pessoas tem que desenvolver e pensar que é possível. E se alguém tem o Alex em casa, por exemplo, que é um, esse, esse auxiliar eletrônico aí, vai dizer assim, Alex, como é que eu faço para botar o meu enxoval lá no Mercado Livre? De repente, não precisa nem pedir para ninguém, tem toda razão. Mas também pode pedir que também não tem problema. Pode? Pode também. você falou que se fosse vender coisa vegana lá em Araguari, não daria certo. Mas se tivesse, por exemplo, uma, sei lá, um anúncio assim, a melhor forma de fritar um torresminho, aí eu acho que ia, né? Isso ia dar muito certo, Gilão. É que a competição em Araguari vai ser acirrada. É, né? Porque fazer torresmo eleitor em Araguari tem muita gente boa lá, então prepare-se que não vai ser um mercado fácil. Tem que ser um bom torresmo, né? Um bom torresmo. Mas o... Vou enfatizar essa parte do pedir ajuda, tá? Isso é tão importante, gente. Às vezes a gente, no Brasil, a gente gosta de ajudar, mas a gente não gosta de pedir ajuda, né? Muita gente que tem essa questão. Mas a gente precisa aprender a pedir ajuda também. não ter essa coisa de querer fazer tudo sozinho. Eu, quando eu tenho dificuldade de fazer alguma coisa, eu peço ajuda. Peço ajuda pro Gustavo Caetano, pro Manoel Lendo, pra um monte de gente. E isso não é problema, pelo contrário. Tenho certeza que quando eu peço alguma coisa pro Gustavo, ele gosta. Quando ele me pede alguma coisa também. Então, é assim que a gente constrói laços sociais. Não é só ajudando também. É pedindo e... Sem dúvida. Explicitando as coisas. Então, eu enfatizo isso. Porque a tecnologia, o lado mais importante dela é o lado humano, né? A tecnologia é uma excelente desculpa pra gente entrar em contato com outras pessoas. A verdade é essa. Então, a gente achar que a tecnologia ela é uma coisa em si, não é. A tecnologia vai estar sempre mergulhada e misturada com o aspecto das relações humanas. Então, ela é uma excelente plataforma pra gente seguir nessas relações, né? E isso é que eu acho que é bacana. E isso a gente pode crescer. Pro resto da vida a gente tem que ter isso na cabeça, tá? Ou seja, a tecnologia não foi feita para isolar as pessoas, mas para unir as pessoas. Isso é um conceito muito interessante. E é real, porque hoje é só a gente pensar e ver o que acontece, né? Uma aldeia indígena lá do Amazonas e o sul do país, a Europa, os Estados Unidos, tem acesso às mesmas coisas. Quer dizer, ela tem capacidade. Por exemplo, quando você falou de estudo agora há pouco, quantas pessoas que, sei lá, uma certa idade falam assim, eu gostaria muito de ter feito direito, estudado, mas a vida não me permitiu, tive que trabalhar, sustentar filho, família, tal, 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 mas depois de uma certa idade, agora não tenho mais paciência de frequentar os bancos escolares. Mas quantos cursos existem pela internet, inclusive universidades, que dão possibilidade de uma boa formação em diversas carreiras e eu conheço diversas pessoas que fizeram isso. Eu conheço um senhor que se, aos 80 anos de idade, ele se formou em direito e ele trabalha, não porque precisa mais agora, mas ele trabalha gratuitamente para apoiar pessoas que não têm condições de suportar o pagamento de um advogado. Isso é maravilhoso, essa é a oportunidade que a tecnologia nos dá. Mas eu queria perguntar a você, Ronaldo, Ronaldo tem um programa de TV que ele faz que há muito tempo que se chama o Expresso Futuro, onde ele apresenta na Globoplay, no Futura, etc. E é um programa sobre tecnologia que ele já gravou em diversos lugares, nos Estados Unidos, na China e até em Araguari. Fala um pouquinho aí o porquê desse programa e qual é o resultado dele, como que ele é recebido. Fantástico, Adilão. Olha, todas essas discussões que a gente está tendo aqui, de uma forma clara, acessível, esse é o objetivo do programa, é explicar para as pessoas, seja ela quem for, pode ser do iniciante, a criança, o especialista, a pessoa madura, não importa quem seja, o programa fala de linguagem acessível sobre tudo que tem a ver com a tecnologia. Então, explica o que é inteligência artificial, explica o que é bitcoin, explica o que é criptomoeda, explica o que é rede social, tudo que você quiser saber, tem algum episódio lá do Express Futuro contando essa história. E o programa está todo de graça no YouTube, é só digitar no YouTube Express Futuro, tem todos os episódios lá, está no Futura Play, está no Globoplay, quem é assinante do Globoplay pode assistir também inteiro lá. Então, assim, é uma experiência muito gratificante, eu recebo e-mails de pessoas do Brasil inteiro, de todas as idades, recebo também mensagens muito de professores e professoras que usam o programa como parte do seu programa educacional, sabe, das suas aulas e assim por diante. Então, é um espetáculo, eu, assim, não tem como me sentir mais grato, mais gratificado do que o impacto que o Express Futuro produz hoje, eu acho que levando essas discussões que a gente está tendo sobre tecnologia para todo mundo, porque afinal de contas todo mundo tem que saber o que é inteligência artificial, o que é Bitcoin, isso é acessível para todos. Então, é muito legal, quem tiver afim, assiste lá e depois me manda mensagem, dizer o que achou, se gostou, não gostou, sugestões, pode mandar crítica também, e pode fazer pergunta também, olha, já tem um consultor de tecnologia gratuito aí, ele está se oferecendo, bom, não falei, é você que falou. Tem dois, tem eu e o Gustavo. É, é que o Gustavo não deu ainda o dele, Gustavo, como é que a gente acha você? Então, eu tenho dois livros, o Pense Simples e o Faça Simples, a ideia desses livros também é trazer simplicidade para o dia a dia, do jeito de pensar, como é que a gente desmistifica aquilo que está na nossa cabeça como complexo, eu falo muito sobre inovação de um jeito simples e leve, um jeito bem mineiro também. E tenho, né, estou nas redes sociais, no LinkedIn, tenho quase 700 mil seguidores lá no LinkedIn, no Instagram também, sempre postando assuntos que têm a ver com empreendedorismo, inovação e simplicidade, geralmente tudo isso misturado. E qual é o seu Instagram? arroba Gustavo Caetano, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, é sempre arroba Gustavo Caetano, e aí você vai encontrar, todos os dias eu posto um vídeo que tem a ver com isso, assim, como que pessoas resolveram problemas complexos de maneira simples, né, então, esse é o tema central aí das minhas postagens. É isso, você já tem aí umas boas dicas, eu tenho um Instagram qualquer, que é Ronaldo. Meu, é Lemos, assim, embaixo, Ronaldo, mas é só ir na busca do Instagram, digitar Ronaldo Lemos, que vai aparecer. Eu tenho a bolinha azul, não siga o outro não, siga o que tem a bolinha azul lá. Siga o original. Muito bem, nós falamos sobre muitos temas aqui, mas temas que são muito coisas de futuro, por exemplo, você falou a internet das coisas, ele falou, tem a minha geladeira, a minha geladeira, ela me fala, eu me comunico com ela por longe, pelo celular, você pode entrar, diminuir a temperatura dela, porque você vai ficar uma semana fora de casa, então não precisa gelar tanto, gela menos, ou ligar uma cafeteira, você programa uma cafeteira para passar o café às sete e meia da manhã, a hora que você levantar, ou a hora que for, e ela programa. Ok, a gente sabe que essa tecnologia já existe, mas ela é cara, ela ainda, esta, a internet das coisas, que vai inundar, eu imagino que vocês acreditam nisso também, que vai ser o nosso futuro, e muito breve, ela já existe, mas ela não é acessível. Vocês acreditam que a gente, em breve, terá mais facilidade, e outra coisa, qual a responsabilidade dos desenvolvedores, das empresas, em relação aos seus consumidores, nessa questão? Ronaldo, deixa eu só trazer um ponto interessante, que é o seguinte, existe uma curva muito famosa, curva de adoção de novas tecnologias, e que ela mostra que sempre novas tecnologias, elas são adotadas primeiro, porque os chamados early adopters, são os primeiros a adotar as novas tecnologias, ou os inovadores, e essas pessoas, elas geralmente estão dispostas a pagar mais caro, a gente sempre conhece alguém assim, que tem aquela televisão, que acabou de sair, com a tecnologia mais nova, que pagou muito mais caro que todo mundo, mas ele quer ter antes dos outros, essas pessoas têm esse perfil, de correr risco, de experimentar coisas que não estão validadas, depois, então começa com os inovadores, depois vai para os adotantes iniciais, que são pessoas que esperam alguém, um vizinho, um parente, comprar o Ronaldo Lemos, ah, o Ronaldo está usando, falou que é bom e tal, aí beleza, aí eu vou e compro aquele produto. Nesse período ainda, esses produtos ainda são caros, por quê? Porque ele não tem escala, a gente está falando aí, de cerca de 2 a 3% da população, que representa, de consumidores que representam essa etapa. Atravessando esse abismo, porque aí tem um abismo, entre a inovação e a escala, atravessando esse abismo, você consegue chegar na escala, onde os iniciantes, a maioria iniciante, começa a comprar o produto. A partir desse momento, a gente vai ver o barateamento, e a gente viu isso nas TVs, uma TV de LED, antigamente era algo inacessível, super caro e tal, agora não, é disponível, está disponível, vejo as fechaduras, eu tinha, há muito tempo, eu tenho fechadura eletrônica, aqui na minha casa, que é por impressão digital, ou código e tal, porque eu não preciso carregar a chave, que é uma boa dica também, a gente não esquece a chave mais, você põe o dedo lá, e abre a fechadura. E aí, eu fui comprar agora, para uma outra porta, eu fui comprar a fechadura, já é muito mais barata, muito mais conectada, e tudo mais. Então, ainda é mais caro que uma fechadura normal, mas a tendência é, à medida que a gente ganha mais escala, isso vai ficando mais barato, como a gente está vendo agora, nos equipamentos eletrônicos, esses assistentes eletrônicos aí, como a gente falou da Alexa, e os robôs, a gente vai ver uma era dos robôs chegando, a Amazon acabou de lançar um robô, nos Estados Unidos, que acompanha a pessoa, que interage com a pessoa, você pode falar, liga para a minha filha, e aí liga a câmera para a filha, e me ensina a fazer tal coisa, e o robô vai lá, está do seu lado, onde você está na casa, o robô te acompanha, esse é algo que ainda é caro, porque é uma tecnologia nova, mas, a gente está falando aí, de um, dois anos, porque agora os ciclos são muito mais rápidos, a gente vai ver o barateamento dessas tecnologias, que as torna bem mais acessíveis, e democráticas, do que no início, mas é sempre essa curva, vamos esperar essa curva, e ainda bem, que a curva vem rápida, estamos entrando lá, então, o robô andando dentro de casa, bom, já tem o robô, aquele que limpa o chão, é um robô, aquele aspiradorzinho de pó, que tanta gente tem hoje, ele é pequenininho, e fica rodando na casa lá, e faz, tem um que é mais inteligente, que fala, responde, conversa, faz ligação, etc e tal, estamos vivendo a época dos Jackson, então, é isso? Quase os Jackson, estamos chegando lá, ainda não tem carro voador, espero que tenha em breve, vou gostar muito, e tem até projetos de carro voador, mas a gente está vivendo uma época de transformação tecnológica muito rápida, e não tem marcha ré, coisas que há 10 anos atrás não existiam, hoje são parte do nosso cotidiano, e daqui a 10 anos vai ser a mesma coisa, vai ter um monte de coisa que a gente vai usar daqui a 10 anos, que hoje a gente não usa, não sabe nem o que é, então, isso é importantíssimo, e por isso que é importante estar disposto a aprender, estar aberto, exatamente, se não a gente para, se não para, e pode ter certeza, tudo está ficando cada vez mais fácil, não é que a tecnologia está se complicando, ela está ficando mais humana, mais acessível, então não precisa ter medo não, tem que embarcar mesmo. É, e o medo, o medo é paralisante, e faz a gente perder o melhor que a gente pode ter, pelo medo de tentar, um exemplo rápido, e que vocês conhecem muito bem, antigamente o pessoal que fazia montagem de filme, de cinema, tinha aquela película, eles cortavam com gilete, e faziam a montagem na gilete, juntavam pedacinhos. Quando passou para a era digital, que começou a ver os filmes digitais, e a edição, tudo no computador, muitos daqueles montadores antigos disseram, imagina, você não tem futuro, não vou mexer com essa porcaria não, o cinema tem que ser aqui, mesmo e tal, o que aconteceu com eles? Pararam de trabalhar, porque não tinha mais aonde fazer. Bom, amigos, esse papo está maravilhoso, eu aprendi muito aqui, estou curioso por esses computadores, esses robôs, essa Alexa, todo esse relógio, agora vou ter que pesquisar tudo isso aí, já fiquei com comichão aqui, mas infelizmente nós temos que encerrar, porque o nosso tempo está acabando, tem mais alguns minutinhos, então eu deixo um minuto para cada um de vocês, um encerramento, Gustavo, por favor. eu queria primeiro agradecer, viu, esse convite, por estar nesse dia tão especial, também aprendi muito, sempre que eu estou ao lado do Ronaldo, lembro que você é uma grande inspiração, é aprendizado, e você também, viu, Odilon, é muito prazeroso estar ao seu lado aqui, poder falar para tanta gente curiosa, e aí o que eu queria trazer é exatamente isso, mantenham a sua curiosidade, mas mais do que isso, comecem a fazer, tirem as ideias da cabeça, hoje é muito mais fácil, colocar essas ideias em prática, testar, experimentar com as novas, como o Ronaldo falou, do que antigamente, então, mas precisa querer, então a dica que eu deixo para você, não se acomoda não, não se coloca em uma posição de, ah, mas eu não dou conta, pensa o seguinte, eu sempre penso assim, alguém dá conta, então eu dou também, né, então dá para fazer, e aí nesse mundo digital, vocês vão ver que é muito mais simples do que a gente imagina, rapidinho, você vai dominar várias tecnologias, vai inclusive ensinar para outras pessoas, outras colegas, outras colegas, e isso que faz com que a gente cresça, né, não só aprendendo, mas executando, colocando em prática o que a gente aprende, e ensinando também para outras pessoas. Maravilha, muito obrigado, Gustavo, Ronaldo, agora suas palavras. Só agradecer, pessoal, muito obrigado pelo convite, Odilon, você foi um fera conduzir nessa conversa, estou muito impressionado, prazer imenso, viu, obrigado, e Gustavo, você é um espetáculo, brilha muito, continue brilhando dessa forma, e para todo mundo que nos assistiu, a gente falou muito de tecnologia, fica o convite para visitar a beleza de Araguari, né, uma das três cidades com medo do Triângulo Mineiro, São Berava, Berlândia e Abela, Araguari, e quando forem, não deixar de comer a coxinha lá do Barapolo, que é espetacular, então fica o convite para todo mundo ir para lá, quando quiser descansar da tecnologia, que todo mundo vai estar aqui craque, depois desse papo, vai passear lá em Araguari, e manda notícias para mim e para o Gustavo. Grande abraço, Obrigado. Muito obrigado, Gustavo Caetano, Ronaldo Lemos, embaixadores de Araguari, vocês deram uma aula para a gente aqui, foi muito prazeroso dividir esse tempo com vocês, agradeço muito, e tenho certeza que todos estão muito estimulados com tudo que ouviram aqui de vocês, um grande abraço e até breve. Muito bem, minha gente, a gente encerra aqui agora esse nosso, no dia de hoje, o Congresso Unimed da Longevidade, e voltamos amanhã, no meu horário, por volta das 15 horas, com dois painéis maravilhosos, vamos estar falando de fake news, e depois um bate-papo com gente maravilhosa, vai ter aí a Monja Cunha, vai ter o Antônio Pitanga, vai ter a Ana Fontes, olha, vai ser genial, e eu estou esperando você, agora eu volto para a minha querida Mafê, agora com você novamente, querida, e até amanhã para vocês. Obrigado pela companhia até agora. Muito bom, gente, obrigado Odilon, e que tarde maravilhosa, que tarde produtiva, e você viu, como Odilon falou, tem muita coisa ainda por vir, hoje mesmo, muita coisa vai rolar, a gente vai sair agora, para um breve intervalo, e volta já, com mais Maratona Digital, da Longevidade Expo Mais Fórum, e fica o convite, aproveite, para visitar a Feira Digital, e conhecer as empresas que participam, você vai encontrar um QR Code, aqui na tela, e aí é só apontar o celular, e aí você vai ter acesso, a muitas novidades, não perca, a gente se vê em breve, até daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí